Música Bíblia na mão, no coração e pés na missão, querido pai Vamos continuar falando de você Olha, você e eu tivemos pais proibitivos Mas hoje viramos pro outro lado, outro exagero Pais permissivos Sabe o que nós precisamos? De pais participativos Que sejam uma fascinação para os filhos Um pai herói, como se diz Mesmo sendo limitado, o pai é meu herói Sabemos que vocês pais não são deuses Nem onipotentes, nem perfeitos O que importa mesmo é o seu jeito de ser pai E assim, diante de seus filhos E os seus filhos possam dizer Olha que coisa linda Eu quero ser como meu pai E a menina também, eu quero ser como meu pai Ele deu bom exemplo Ele rezava, ele nos orientou Ah, eu e o pai somos um Então disse Jesus E o teu filho e filha também querem dizer assim Que o pai então seja digno deste nome Pai, como faz bem a sua presença em casa E como prejudica a sua super proteção Com dinheiro, presentes e liberdade sem limites para os filhos Não, os filhos precisam de limites Porque o amor é exigente, pais Vamos exigir Não comprar os filhos com presentes Não troquem o lar pelo bar Nem pelo campo de futebol Nem pela empresa Nem pela internet Nem pela televisão A atual geração está crescendo Com a sensação de abandono De orfandade De ausência e distância do pai Nós hoje pedimos a vocês Aceitem ajuda Procurem soluções Desejem ser melhores Nós sabemos Quão difícil é ser pai Mas quantas alegrias E que você tem os seus erros Como eu já disse Mas são erros de amor É o seu jeito de amar Não duvidamos de sua vontade E reta intenção Estamos conscientes É de gerar filhos Isso é fácil Gerar o filho Difícil É o filho Crescer E ser pai Desde a gravidez Da esposa Durante a gravidez E em todas as estapas E em todas as estapas da vida A presença do pai Faz um bem enorme Hoje se fala muito Até do pai grávido Estamos grávidos Minha esposa e eu Olha que lindo A presença dos dois Que o pai que compartilha E participa Todo o processo Da gravidez E pela vida E pela vida fora Portanto Um pai Companheiro Um pai Educador Um pai Que dá direção Um pai Que dá segurança Eu só posso Agradecer a Deus Porque você Pai É o rosto De Deus Pai Para nós E a gente Também tem esse pai São José Que ele também Vai nos indicando Esses grandes valores De ser pai Sem São José Jesus não teria nascido Nossa Senhora Teria sido mãe solteira Olha a importância Do pai São José Pai adotivo de Jesus E se dedicou Completamente a Jesus Inclusive Protegendo o seu filho Indo para o Egito E ainda São José Sempre ao lado de Maria Sempre ajudando a vocês Então A construírem Um lar Que venha melhorar Este mundo Obrigado Pais E fiquem com Deus Em Então Em A A A Obrigado.